Música É hora do sobe e desce do mercado agropecuário. A saque de 60 kg do milho, preço líquido ao produtor na região do Alto Paranaíba, foi negociada entre R$ 30 e R$ 31. No Noroeste Minas, entre R$ 27 e R$ 28. No sul do estado, entre R$ 30 e R$ 35. E no Triângulo Mineiro, ficou entre R$ 29 e R$ 29,50. A saque da soja Noroeste Minas foi vendida entre R$ 77 e R$ 78. E no Triângulo Mineiro, foi negociada R$ 78. O preço da saque do feijão carioquino Noroeste Minas ficou entre R$ 110 e R$ 130. No Alto Paranaíba, a saque do café tipo 6 foi vendida entre R$ 470 e R$ 480. No sul de Minas, entre R$ 445 e R$ 477. No Triângulo Mineiro, entre R$ 465 e R$ 500. E na Zona da Mata, foi comercializada por R$ 461. A rouba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada no Norte de Minas, entre R$ 139 e R$ 150. No Rio Doce, entre R$ 139 e R$ 143. E no Triângulo Mineiro, entre R$ 138 e R$ 140. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido a R$ 13,20. E o quilo do suíno sem tributos foi negociado por R$ 4,20. A dona Rosa Quitandeira de João Pinheiro ensina como preparar um bolo de mandioca delicioso. Hoje eu vou ensinar a fazer o bolo de mandioca, que é o bolo tradicional aqui na região de João Pinheiro. Anote os ingredientes. Seis copos americanos de mandioca ralada, quatro copos americanos de açúcar, dois copos americanos de queijo ralado, um copo americano de farinha de trigo sem fermento, 50 gramas de coco ralado, duas colheres de sopa de fermento químico em pó, três gemas de ovos, três claras de ovos, cinco colheres de sopa rasas de margarina, 600 ml de leite, uma colher de sal. Vamos colocar numa vasilha as gemas de ovos, a margarina, o açúcar, e vamos misturar um pouco com a colher. Depois que misturou com a colher, vamos bater com a batedeira. Agora vamos colocar a mandioca. Agora vamos colocar o leite. Vamos misturar essa massa. Mistura bem. Vamos colocar o trigo. Misturar bem o trigo com a massa da mandioca. Vamos colocar o queijo. Colocar o coco. Agora vamos colocar a clara batida em neve. Misturar bem. Vamos colocar o sal. E o fermento químico. Agora misture bem todos os ingredientes. Esse aqui não pode misturar com muita força. Tem que ser com a mão mais leve. Agora vamos colocar no tabuleiro untado. Vamos levar ao forno. O forno tem que estar a 180 graus. E deixar aproximadamente 45 minutos. O bolo já está pronto. pode servir no café da manhã, no lanche da tarde. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. E bom apetite. O Minas Rural de hoje está terminando. Mas na próxima semana estaremos de volta. Obrigada pela companhia de sempre. É claro que eu espero você na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.